Olá Helper, professor Denis da área e hoje eu quero pedir atenção máxima sua no que eu vou falar agora. É um pedido mesmo, por favor, preste atenção no que eu vou te falar agora. Muitas pessoas sempre pediram aí pra eu gravar vídeos de física. Professor, grava vídeo de física, professor, grava vídeo de física. Eu sempre enguiquei outros professores, outros canais aqui do YouTube, de professores que lecionam física. Um desses professores é o professor Fabris, do Física Fabris. O professor Fabris, ele tinha mais de mil vídeos no canal dele e se eu não me engano, milhares, milhões de seguidores. Se eu não me engano, posso estar errando aí, mas eu acredito que ele já tinha mais de um milhão de seguidores. E devido a problemas burocráticos com o YouTube, o professor Fabris perdeu o seu canal. Com mais de mil vídeos no YouTube e milhões de seguidores. O meu pedido aqui é um pedido que vai ajudar ao professor e ajudar a você mesmo. Você que quer aprender física, vai nesse canal aqui, vai nesse link aqui, bit.ly barra canal física Fabris. Eu vou pedir pro editor colocar aqui embaixo. Vai, clica nesse link que você vai ser direcionado pro canal do professor Fabris. Lá vai ter vários vídeos de física. Ele tá postando vídeo todos os dias, tá? E eu tenho certeza que isso vai ajudar a ele e vai ajudar a você mesmo. Então, eu conto com a sua colaboração. E eu peço gentilmente que você que me segue, se você puder ver aí um pouco do trabalho do professor, que é um professor espetacular, eu tenho certeza que vai te ajudar. Um abraço. E aí E aí